Em Trindade, a movimentação de pessoas nos arredores da Basílica foi tímida. Boa parte do comércio estava fechada. Entre os moradores da cidade, era nítida a tristeza em relação às denúncias contra o padre Robson de Oliveira. Eu prefiro ficar calado. Muito tempo que eu sabia que eles faziam isso. Em Goiânia, na porta da AFIP, a movimentação também foi tranquila. E, da mesma forma, na sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, o GAECO. Na noite de domingo, o arcebispo metropolitano Dom Washington Cruz revogou o uso de ordens do padre Robson de Oliveira em todo o território da Arquidiocese. O teor do decreto é administrativo e não penal. Ainda no final de semana, a Congregação do Santíssimo Redentor de Goiás também decretou que o padre está proibido de exercer qualquer ato de ministério sacerdotal, como celebrar missas e fazer a absolvição de pecados. A proibição, segundo o comunicado, é para evitar escândalos e proteger a boa reputação tanto da igreja quanto do padre. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços de Goiânia, São Paulo e Trindade. Toda a documentação recolhida será analisada nos próximos dias aqui na sede do GAECO. E até agora, a investigação mostrou uma movimentação financeira superior a 2 bilhões de reais nas contas das três associações Filhos do Pai Eterno. Mas os investigadores acreditam que o montante de dinheiro que tenha passado pela AFIP seja muito maior. Eu acredito que seja mais, pelo que eu ouvi dos investigadores e principalmente de promotores, esse valor vai alcançar a casa de 6, 8 bilhões. A discrepância nos valores levantados chama tanta atenção que os investigadores desconfiaram que o montante não venha somente de doação de fiéis. A partir desse movimento já vultoso e num contato que a gente teve com as autoridades eclesiásticas, com emissários do próprio Vaticano, a respeito desse movimento, nos foi dito que, se comparado ao maior movimento que tem hoje no país, que parte de Aparecida do Norte, que tem um volume de campanhas que ocorre por todo um ano e com padres e autoridades religiosas bastante representativas no âmbito nacional, essa arrecadação se tornaria absolutamente irreal. Eles mesmos colocaram. Eles mesmos apresentaram então a suspeita de que haja ingresso de dinheiro que não somente de doações de fiéis. Segundo a investigação, cerca de 100 pessoas ligadas diretamente ao padre Robson podem estar envolvidas no esquema. Rouane Carolina Azevedo Martins era braço direito do religioso. Foi ela que em 2017 levou as malas de dinheiro para os criminosos que estavam extorquindo o padre. Os malotes eram deixados em uma caminhonete, no estacionamento de um shopping da capital. Foram pagos quase 3 milhões de reais para que vídeos íntimos de Robson não fossem divulgados na internet. Foi a partir daí que começou a investigação que culminou na descoberta de tantos desvios. Com essa investigação então houve um compartilhamento na justiça de informações para que se investigasse as ações do padre nesse movimento de vitimização dele. Na verdade a gente fala que ele foi vítima de um processo de extorsão, mas de qualquer forma o movimento que levou ele a ser vitimado chamou a atenção das autoridades para um olhar um pouco mais aprofundado em relação a essa administração de recursos financeiros dentro da AFIP. No site da AFIP traz o objetivo do dinheiro arrecadado, evangelizar por meio da TV e para obras sociais. Desde 2010 nos programas de TV o padre pedia doações também para a construção da nova Basílica de Trindade. A construção começou em 2012, mas mesmo oito anos depois, as obras ainda estão na fase inicial. De acordo com o GAECO, o dinheiro foi lavado em uma casa de praia em Guarajuba, na Bahia. Fazendas com muito gado e minério. A igreja católica por si foi vitimada nas ações desse grupo. Ela por si foi vitimada e vitimados com ela os seus fiéis que acreditavam estar fazendo uma doação com caráter filantrópico e tinham as suas doações desviadas para as finalidades outras. Compra de fazenda, gado, lancha, casa na praia, mansão na praia, mansões dentro de grandes centros e assim por diante. Em nota, o padre Robson de Oliveira disse que aceita com humildade a revogação do uso de ordens na igreja. E disse ainda que ele é o maior interessado nos esclarecimentos dos fatos.